Segredos do Google muito aleatórios, mas que são legais Primeiro você vai pesquisar Google Space Alguma coisa assim Quando tu entra no site, a dona das coisas começa a cair e você consegue mexer E você consegue bater o Google na parede Já esse aqui é muito bom pra quem tem dificuldade de escolher alguma coisa Porque daí você entra e escolhe por cara ou coroa Já esse último aqui é... É jogo Pra você jogar, entendeu? E daí tem esse bicho elástico aqui que parece um tamanduado